Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Meu nome é Alexandre e no vídeo de hoje nós vamos estar falando um tutorial dos novos talismãs de Hero Wars, como funciona o talismã, como fazer re-roll, quais as finalidades, como está o poder para cada herói, como funciona o evento, tá bom? Vamos tirar as dúvidas. Nesse vídeo também vai estar havendo o sorteio de 5 metacubos. Cada participante sorteado receberá 2.000 metacubos da Nexter, tá bom? Então serão 5 sorteios. Para participar você precisa digitar no comentário do vídeo, tá bom? Alexandregames.com e colocar o seu ID, tá bom pessoal? E primeiramente, antes de começarmos o vídeo, gostaria de pedir para você que ainda não é um inscrito, que se inscreva no canal e deixe o seu like, tá bom? Então vamos para o vídeo. Agora que você já é inscrito, vamos para o vídeo. Bom pessoal, aqui estão as missões diárias, tá bom? Então aqui eu, como sou um youtuber participante do evento, recebi todos os talismãs adiantados para eu testar, tá bom? E recebi também para escolher um herói para deixar no nível máximo e eu escolhi a Nebula. Então aqui quando você vai fazendo o login diário, você vai ganhando um talismã. Você só pode conseguir os talismãs durante o evento de talismã. Então fique atento para fazer login todos os dias para você pegar o seu talismã. Bom, então aqui as missões diárias, que é lutar na arena. Então lute pessoal, faça as suas lutas diárias aqui. Se possível, gaste um pouquinho de esmeraldas verdes aí para você estar fazendo o seu combate, tá bom? Aqui é aumentar o poder do seu talismã todo dia, tá bom? Então suba o nível de cada um herói desses do evento que tiver o dia, que é para você ganhar recompensas para estar usando no próximo dia, tá bom? Então faça aqui. Eu subi já 49 vezes, daqui a pouco vou estar subindo a Nebula mais uma vez, tá bom? Então suba aqui o nível do talismã, tá bom? Faça expedições pessoal, faça expedições. Aqui, redefinir os espaços do talismã, tá bom? É trocar o slot, tá bom? E aqui as provas das vigias, que é vencer batalha JJ no herói, que tem um talismã, tá bom? E aqui vai também JJ o que? Arena, guerra, etc, tá bom? Então é vencer aí a arena fazendo batalha com o talismã equipado, tá bom pessoal? Tem que ter o talismã equipado. Bom, então você pode completar aqui durante o evento, você vai ganhar bastante cristal de maestria para subir o nível dos seus talismãs. O cristal de maestria serve para subir o nível do talismã, enquanto o metacubo serve para redefinir, fazer o rare roll, tá bom? O rare roll é redefinir, você tentar melhorar o seu talismã, tá bom? Bom pessoal, então eu escolhi subir a Nebula, tá bom? O meu herói favorito foi o primeiro vídeo do YouTube que eu fiz, foi sobre a Nebula, tá? É um dos meus heróis favoritos. Aqui na home page do canal você vai encontrar a Nebula e você já encontra também os heróis com o talismã, tá bom? O site é disponível em inglês e português, tá bom? E você pode traduzir para o seu idioma. Então aqui já tem os talismãs, como cada um trabalha, tá bom? Então para você que quiser se aprofundar mais, tá? Hoje, alexandrigames.com é o melhor site de Hero Wars para você estar aprendendo mais sobre Hero Wars, tá bom? Porque eu escrevo conteúdo com amor, pessoal, tá bom? Eu gosto do jogo e aí eu sento aqui e escrevo o que eu sei do jogo, tá bom? E divido com as pessoas, mas também o que aprendo lendo na internet, trocando ideia com players de nível avançado, tá certo? Então depois que você pega o talismã do seu herói, você vai vir aqui em heróis e eles vão estar com o símbolo do talismã sobre o logotipo deles, tá vendo? Então aqui eu tenho a Nebula. Eu venho aqui no perfil dela, aqui onde antes era o level máximo, agora vai ter o talismã. O talismã dela já está no nível máximo, tá bom? Olha só, então ela está no nível 50, certo? Ó, nível 50. E aqui eu posso fazer o overall dela, tá bom? Olha só, então aqui a gente tem a Nebula, tá bom? Então a Nebula recebeu aí agilidade e ataque físico, tá certo? Aí a gente vai ver aqui agora, vamos ver o outro. O Galahead, pessoal. Então o Galahead recebeu força e chance de crítico. Então o Galahead vai ficar muito forte, principalmente em time de Artemis, tá bom, pessoal? Vai ficar muito bom, tá? Se ele der aí um dano crítico na ultimate dele com habilidade do Tristan junto, é capaz de destruir um time inteiro inimigo, tá bom? Então aqui se você, certo? Aí depois a gente tem o Sem Rosto, o Face, eles, tá bom, pessoal? Olha só aqui. Então aqui a gente clica aí, vamos ver o talismã dele. Então aí o Sem Rosto vai ganhar inteligência e vida. Ele vai ficar muito forte, pessoal. Vai ter bastante vida, bastante inteligência. Vai ficar muito forte aí o Sem Rosto, tá bom? Já é um herói favorito. Eu tenho ele aqui até com o Super Skin, mas não comecei. O Patan ainda tá fraco, tá só com 80 mil de poder. Pro meu servidor ele tem que ter no mínimo 100 mil, tá bom? Infelizmente é essa a realidade aqui hoje, tá? Mas ainda consigo vencer ele, tá bom? Vencer com ele em batalhas, olha só. Então aqui se você vai subir... Eu vou subir ele também, tá bom? Amanhã vai ser ele, tá? Tem que subir um herói por dia. Então aqui se você sobe ele, olha só. Quando você chegar no nível 10, vai abrir o primeiro espaço, olha só. Certo? Então chegou no nível 10. Agora, pessoal, olha só, eu já posso, ó, sortear atributo. Então vamos ver aqui quantos que ele vai ganhar de vida. Conforme o level sobe, também sobe aqui o poder do atributo, tá? Então olha só. Se eu clicar aqui eu vou gastar 100, tá? Eu tenho 4 mil, vocês vão gastar 100. Gastei e tô fazendo o Rare World. Pronto. Ó, houve uma melhoria, tá vendo? De 5 mil foi pra 6 mil. Se eu clicar em salvar, vai mudar pra esse estado. Olha só. Bom, ó, melhorou. Certo? É assim que funciona. Agora, se for menos, você não faça, tá bom? Pode acontecer de vir menos aqui. Se você salvar, vai diminuir o valor. Você vai ter menos. Então tome cuidado quando você for fazer aqui o sorteio ou o Rare World, tá bom? Outra dica, pessoal. Espere conseguir aqui pelo menos 3 níveis aqui, porque você vai ter mais vantagem, tá bom? Porque você faz 3 numa vez só. O custo de fazer 2 e 3 é o mesmo. Olha só a Nebula. Olha aqui. Se eu for fazer o da Nebula, olha só, tá vendo? Então aqui ela tem 2.000, 2.000 e 2.200 no slot 3, tá bom? Espaço 1, 2, 3. E olha só. E aqui vamos ver. Vamos fazer um pra ver. Olha só. Ó, houve melhorias. Então se eu clicar, vou salvar, vai ter melhorias, tá né? Ó, 3.800, 3.400. Ficou muito bom, tá bom, pessoal? Ficou muito bom. Pegou 2 violeta. Então salvei. Agora vamos ver se a gente consegue um valor melhor que aquele, pessoal. Vou fazer mais um pra gente ver. Ó, ficou pior. Se eu clicar em salvar, pessoal, eu vou perder tudo aqui. Vai voltar pro inferior. Então eu tô com melhoria aqui, ó. 6.000, tá vendo? Tá muito bom aqui, tá bom? Tá muito bom. Lógico, você pode pegar 3 de 6.000, mas já foi uma melhoria, tá bom? Eu tenho que tentar melhorar mais. Só que se eu salvar aqui agora, ferrou. É melhor tentar fazer outro, ó. Continuou ruim, tá vendo? Não é tão fácil. E o legal desse talismã é que a minha nebula não será igual à sua, tá bom? Cada nebula será diferente, porque não vai ter a mesma força. Se eu conseguir 3 slots de 6.000 aqui, a minha nebula vai ser muito boa. E se o cara tiver um... Se o outro player tiver uma com esse ataque aqui que eu tô, vai ter menos que a minha nebula, tá bom? Então ela pode chegar aqui até 18.000, 3 slots de 6.000. Mas não é fácil que você pegar 3 slots de 6.000. Se você conseguir, vai ser muita sorte, tá bom? Tá certo? A gente saiu, tá bom? A gente saiu e ficou salvo ali os atributos, tá bom, pessoal? Então aqui tá a nebula, olha só. Ela foi de 90 e pouquinho pra 6.000 de força, tá? 106.000 de força aqui. Vamos ver outro herói aqui antes de a gente fazer mais coisas. Vamos ver agora o Astaroth, pessoal, tá bom? Aqui o Astaroth. Então o Astaroth ganhou força, que é de tanque, tá bom? Força e força de ataque físico e vida. E recebeu também defesa mágica. Então o Astaroth hoje vai ficar um dos melhores tanques aí depois do Rufus pra counterar times de mago, tá bom? Ele vai ficar muito forte contra times de mago. Se você olhar no perfil dele em nível máximo com o Talismã, ele praticamente vai ter aqui a mesma defesa mágica pra counterar muitas penetrações mágicas aqui, inclusive até a do Faceless, tá bom? Então, se um time inimigo não tiver uma boa penetração mágica, vai ser fraco contra times de Astaroth. Então o Astaroth hoje volta a reinar em Hero Arts. É um tanque favorito de muitos players, tá bom? Eu não tenho um Astaroth forte, infelizmente, tá bom? Mas ele é muito bom, vai ficar muito bom mesmo. Quem tem um Astaroth aí vale a pena investir no Talismã dele. Depois temos a Maia, pessoal, tá bom? A Maia vai receber inteligência e ataque mágico. Então ela vai causar mais dano puro, porque a inteligência vai aumentar o ataque mágico dela. E mais ataque mágico, ela pode chegar até 18 mil de ataque mágico, mais o da inteligência. Então vai ficar muito forte, vai dar mais dano, vai curar mais, vai ficar muito boa a Maia, tá certo, pessoal? E agora nós temos aqui a Aurora, tá bom, pessoal? O Talismã da Aurora vai dar pra ela força, tá bom? E esquiva, tá bom? Dot, tá bom? Esquiva. Então ela vai ser um herói com mais esquiva no jogo. Com esse artefato ela vai receber quase o dobro de esquiva, vai ficar muito forte ali, tá bom? Em relação à esquiva, principalmente contra danos físicos, tá? A esquiva não funciona contra dano mágico, tá bom, pessoal? Contra dano físico. Então ela vai ser muito boa aí contra times de... É... Times do progresso, times de Artemis, tá bom? Usando aí, mais você botar um Alvanor junto, vai ficar muito top aí, tá? Faz bons combos, tá bom? Vai ficar muito boa também com Dante, tá bom? Time de Dodge, tá bom? De esquiva. Depois desse vídeo aqui também eu vou fazer um vídeo de melhores times de heróis com Talismã, tá bom? Só vai ter o vídeo, tá? Então não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Então, pessoal, o que você precisa saber de importante? Você precisa subir todo dia um pouco aqui os heróis, não fique guardando, pra você ganhar as pedras de melhoria, tá bom? E você precisa fazer sorteios de melhoria também, ó. Pra ver se vai ficar melhor ou pior, porque também concorre no evento, tá bom? Tem missão de evento que você precisa, ó. Melhorou, tá bom? Então vou salvar, porque tem alguma melhoria, tá? Mas o melhor é que você faça quando tiver três slots prontos, igual o da Nebula, tá bom? Aí você tem mais chance, certo? Então não adianta você ficar guardando aí todos os recursos pra fazer no futuro, porque você vai receber menos recursos, tá bom? Então já vai fazendo nesse senão. Vou soltar de novo pra ver se a gente consegue melhorar a Nebula, vamos lá. Vou fazer uns dez sorteios aqui seguido, pra ver se a gente vai conseguir melhor do que aquele, tá? Dois, ó. Não foi. Três. Não foi. Quatro. Tá pior, tá bom? Não foi. Tá pior. Tá difícil. Olha como é difícil, pessoal, você conseguir aqui muito melhor que esse aqui. Tem de seis mil, ó. Continua inferior. Continua inferior, tá bom? Continua inferior. Inferior. É, pessoal, então vocês viram que não é, vou tentar mais uma vez. Então vocês viram que não é fácil, tá bom? Então, é conseguir aqui três de seis mil, tá? Não é tão fácil quanto parece. Então é uma coisa bem exclusiva. Vai tornar o jogo mais emocionante. Que você vai saber que eles vão ter os atributos, mas você não sabe quais que você vai encontrar pelo caminho. Então agora vamos testar aqui a Nebula. Bom, vamos ver agora aqui essa batalha, tá bom? Olha só como foi o resultado. Certo? Ó. Realmente ela não causa dano, tá bom? A Nebula, ela aumenta o dano, tá bom? Ela aumenta o dano ao demônio do ataque físico e mágico dos aliados. Só vamos ver aqui como foi essa luta. Essa batalha já foi, já foi. Então a minha Nebula, pessoal, ela estava aqui antes do Phobos aqui em posição. Agora ela veio para cá, terceiro mais forte, só por causa do talismã, tá bom? Olha só. Então aqui vamos ver a habilidade equilíbrio, pessoal. Que é a mais importante aqui para o talismã da Nebula, tá? Olha só. Então aqui, ó, foi para 135 mil de ataque mágico que ela vai dar para o aliado. E 85 mil que ela vai dar de ataque físico para o aliado. Agora imagina que isso aqui ela vai dar para o Isaac. Então quando ela está ali, que o Isaac está atrás dela, que ele usar aqui o módulo de alta botagem, ele precisa de ataque mágico. Ele pega 20% daqueles 130 mil, pessoal. É muito, tá bom? Então aqui ele vai reduzir muito aqui a armadura dos inimigos quando o Isaac está com o buff da Nebula, tá bom? Ainda mais agora que o talismã fica mais forte ainda, certo? E o, naquela posição ali, o juiz aqui nessa habilidade, olha. No campo de força ele pega 160% do ataque mágico. Ele vai pegar 160% do equilíbrio aqui. Olha só, esse valor aqui, aquele valor lá mais 160%, esse aqui vai dobrar o escudo, vai dobrar, tá bom? Vai ficar o dobro aqui de fone de defesa com habilidade de equilíbrio da Nebula, tá? Antes do buff, pessoal, eu tinha aqui, era no máximo 112 mil, agora eu estou com 135 mil, tá bom? Então subiu mais de 20 mil aqui, tá certo? De ataque mágico extra. E aqui era 69 mil, praticamente 70 mil, ganhou mais 15 mil de ataque físico, tá bom? Mais que uma skin aí para heróis de ataque físico. Então ficou muito forte a Nebula, tá? Com o talismã, eu gostei, estou adorando, tá bom? Ela com o talismã também ganha mais armadura, então aqui, pessoal, eu estou sem a skin de armadura ainda aqui, tá bom? Então ela vai ficar praticamente um tanque, porque ela vai ter mais, ó, mais 10 mil. Então aqui ela vai ficar, ó, com armadura, 28 mil de armadura, tá bom? O meu Corvus não tem isso, olha só. O meu Corvus tem 28 mil, ela vai ficar com a mesma quantidade de armadura do meu Corvus, ela vai virar um tanque, tá bom, pessoal? Então você pode fazer times aí com a Nebula na linha de frente com o Július, por exemplo, com o Galahead, tá bom? Porque ela está tanqueando aí, ela vai ter muita, se botar aqui a skin de armadura dela, ela vai ficar com a mesma armadura do Corvus, tá bom? Muito forte mesmo com o talismã e o Bula, tá bom? Eu gostei do evento, pessoal, espero que vocês tenham gostado também. Estou gostando dessa atualização que veio para o Hero Wars aí. Para mim, na minha humilde opinião, foi uma das melhores que teve até hoje, tá bom? Uma das melhores mudanças no jogo. O jogo vai ficar mais legal, vai ficar mais roubado, mais difícil, tá bom? Vai ser mais emocionante, porque você não sabe a Nebula do outro, como que está o re-roll dele, como estão os slots, tá bom? Então, me diga também o que você acha nos comentários, tá bom? Não esqueçam de participar do evento digitalexandrogames.com e o seu ID. Aí, no dia primeiro, sexta-feira, eu vou estar fazendo uma live. A gente vai fazer mais batalhas aqui e aí eu vou fazer o sorteio ao vivo, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado por assistir. Não esqueçam de deixar o seu like e até mais. Valeu! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma